Ontem a gente recebeu aqui muitas mensagens de telespectadores perguntando sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais para alguns 1.200 no caso das mães solteiras, mães donas de casa. Agora a gente tem uma resposta, porque a resposta na verdade veio hoje pela manhã. A Lili Ribeiro que tem os detalhes, o governo federal deve liberar esse crédito já. Logo o pessoal está ansioso, esperando aquilo estar na porta do banco, já deve ter a resposta para essa pergunta. Oi Robson, eu volto a participar aqui porque o telespectador pediu e a gente veio atrás. O governo deve começar a colocar esse dinheiro aí a partir de segunda-feira, tá? Mas vale lembrar que vai ter um calendário mais detalhado na tarde de hoje ainda, tá? Porque essa segunda parcela só vai receber quem recebeu a primeira até o dia 30 de abril, tá bom? Então vale lembrar isso para o pessoal de casa e que ao todo são cerca de 50 milhões de pessoas inscritas. Então não dá para liberar tudo de uma vez, né? O governo liberou esses 600 reais em três parcelas, nós já estamos na segunda e tem gente que ainda não conseguiu nem receber a primeira, viu Robson? E aí a partir de segunda deve voltar. Aquelas filas imensas e o pessoal com dificuldade no aplicativo, viu? É muito difícil, são muitas perguntas e dúvidas com relação a isso. Quem ainda não conseguiu pegar a segunda, pega as duas agora. Quem nasceu janeiro e fevereiro consegue sacar tudo semana que vem, as duas parcelas? Não. Como que vai funcionar? A gente vai tentando aos poucos aqui informar você, mas aí no site da Caixa tem mais informações. Obrigado, Aline. Por enquanto você está liberado, aliás. Por enquanto não. Até segunda-feira. Bom final de semana para você, tá bom? Obrigado por tudo, pela força aí no decorrer da semana. Obrigado, Aline.